Você que entrou nesse vídeo no intuito de ver uma bela de uma cagada Você está no lugar certo O meu cabelo tá parecendo um leão Hoje eu acordei querendo mudar de visual, sabe? Hoje vamos fazer a Joel uma chorar de inveja de mim Joel, uma mulher, dá licença que é minha vez de brilhar Pois é, gente, hoje eu vim aqui tentar deixar essas duas belezuras brancas No mínimo loira, porque branco eu acho bem difícil Mas antes eu vou ter que fazer alguma coisa pra tirar essa água dessa alceixa perdigão Quando eu pintei, tava um rosa lindo, querido Aí foi desbotando e ficou esse rosa esgoto aqui, ó Essa tinta aqui, ó, tinta falsa Ela desbota cabelos, não gostei dela Mentira, foi caro, volta aqui Eu estava brincando com você Isso aqui é só entretenimento, não fica triste Sera aqui Ontem eu olhei no espelho e vi essa cor aqui Eu fiquei meio que um... Sabe quando você acorda e quer ficar loira? Que loucura Mas antes de eu ficar parecendo uma manga chupada Eu quero que você desça aí embaixo e deixe um like rapidinho Quando você deixa o like, o YouTube entende que você gostou do canal E ele vai te recomendar quando os vídeos novos forem postados Então não esquece de deixar o like E se você é novo ou nova por aqui Seja muito bem-vindo Ou bem-vinda Me dá um abraço aqui Já se inscreve aí embaixo Pra você não perder os próximos vídeos, hein Eu sei que tem muita gente que fica difícil de conquistar Então eu vou fazer a dancinha do like pra você, hein Eu tô fazendo especialmente pra a mocinha Pronto, agora se inscreve Para mim não me perder no meio desta caganeira inteira que eu vou fazer na minha cabeça Vamos fazer de partes Primeiro eu preciso desbotar essa jossa Segundo eu vou descolorir até a cor que eu quero O cabelo é meu, eu quero Terceiro, se depois desses dois passos eu ainda tiver cabelo Eu vou matizar Caso contrário eu vou chorar Ai gente, que bobagem Eu fico bonito até careca, certeza É, eu acho que não Bom, primeiramente para estar desbotando esta cor do meu cabelo Eu vou estar usando o pó descolorante da Amandie e água oxigenada de 30 volumes E eu também vou usar matizante no final do processo inteiro Desculpa a família tradicional brasileira pelo vacilo Esse é o matizante, gente, então Ele tá meio desgastado aqui Porque quando eu comprei eu fui limpar ele com álcool em gel pra tirar as bactérias E acabou que eu tirei a tinta dele Tudo bom? Tudo bem? Quando eu fui comprar esse matizante Cheguei na loja de cosméticos, tinha só uma mulher de frente à loja E a porta tava fechada Porque por causa desse negócio de coronavírus Fica a dona da loja lá fora E você faz o pedido pra ela E ela vai lá dentro e busca pra você Então eu já me senti naquele ato criminoso Minha mulher da lojinha tava conversando, conversando, conversando Falando que eu queria um matizante sachê Porque era para descolorir só essa porcaria dessas duas mechas aqui Querendo me empurrar um matizante de 30 reais Socorro, não tenho dinheiro Só de falar, querida, com licença Dá o meu sachê que eu sou pobre, sou blogueiro Mas eu levantei 7 horas da manhã Pra um matizante Tô gravando o vídeo agora de manhã Vou editar o vídeo hoje Vou postar o vídeo hoje Esse comprometimento você só encontra aqui Unidunité, dedicação total a você Novo bordão Que merda Tá, vamos começar isso logo Vocês já devem estar querendo dar com os dois pés na minha cara Que eu tô enrolando mais que tudo Primeiro eu vou separar aqui as duas mechinhas Do resto do cabelo E eu já volto Pronto, gente Acabei de dividir o cabelo Pronto, gente Eu peguei aqui o potinho E decidi que eu não vou desbotar coisa nenhuma Eu já vou descolorir logo de cara Porque se der merda Já deu de uma vez Que eu tô com preguiça Como vocês já sabem É duas medidas de água oxigenada Pra uma de pó Ou será que é o contrário? Ai, gente Esse pó tem um cheiro de Focando, menino Ô, merda Chegamos na textura que eu queria Lembra das luvinhas que veio junto da tinta No primeiro vídeo? Então, agora ela vai servir Meu cabelo caiu O que eu faço? Eu raspo dos dois lados E ficam bem cabelinho da régua Porque eu devia Eu não sei porque Algo me disse que não vai dar bom Vamos confiar no meu talento Só pra ver Porque aqui não tem misé Meu Deus Eu peguei cabelo que não devia Tão de cabelo preto que pegou Esse aqui vai ficar uma merda Pronto, gente Agora eu vou tirar essas luvas E vou esperar só 10 minutos Só pra poder dar aquela desbotada básica Pra gente poder fazer o nosso processo E eu já volto com vocês Se passaram só 3 minutos Deu só o tempo Tô indo no banheiro E dar aquela cagada básica Mentira, gente Não caguei, não Vou cagar minha filha Meia hora no mínimo Bom, eu tenho uma leve impressão De que eu não apliquei direito Principalmente nesse lado Dessa vez eu tô sentindo a cagada E eu nem passei óleo de coco antes E meu cabelo tá lavado Limpinho Pra quem não sabe Não se pode fazer descoloração Com o cabelo totalmente limpo Porque a sujeira meio que Blinda o cabelo Pra ajudar a não danificar tanto Então tamo pode Tamo pode Uma hora depois Impressão minha Ou tá mais laranja Do que da primeira descoloração Que eu fiz Ficou laranja Esqueci de passar o óleo de coco Meu cabelo tá áspero Que nem uma palha de aço E ainda não tá bom o tom Eu não gostei desse tom Então vou fazer o que? Descolorir de novo Que demais Bora pra segunda descoloração Terceira na verdade Porque já tava descolorido uma vez Mas antes que eu me esqueça Dessa vez eu vou passar óleo de coco Pronto Mergulhei meu cabelo inteiro No óleo de coco Coloquei essas duas presilhinhas aqui Tô parecendo a calopsita do inferno Eu espero que dessa vez Conserte a cor Mãos à obra Pronto gente Eu fiz mais um pouquinho Da misturinha E eu misturei com o restinho Que tinha sobrado aqui Fico pensando que se tiver Algum cabeleireiro profissional Assistindo esse vídeo Ele deve tá tipo Em posição fetal Mordendo o punho Dessa vez eu vou ter que aplicar Com as minhas mãos Porque a luva já está usada E eu não tenho outro par Eu vou aplicar bem rapidão aqui Pra poder eu já lavar a mão Pra poder não dar problema na minha mão Pronto gente Eu apliquei isso aqui Bem aplicadinho Dessa vez eu deixei bem molhadinho Eu acho que agora Vai ficar no tom certo Já dá até pra ver aqui Que tá bem clarinho Olha Vou ali dar uma cagada E de vez em quando Eu olho a cor E quando tiver pronto aqui Eu volto aqui com vocês Atividade check E quando tiver na tonalidade certa Eu volto aqui com vocês Gente eu já lavei o cabelo Tirei o descolorante Olha isso daqui Vocês estão ouvindo gente O Calypso tocando Não galera Vocês estão ouvindo Que a vizinha tá ouvindo Não gente Eu não tô acreditando Ó Eu sabia que a Joelma Tava querendo me afrontar Alguma coisa deu errada É culpa da Joelma Essa falsa recalcada Não entende que é minha vez de brilhar Gente isso aqui é épico Só que nesse canal As coisas acontecem assim instantaneamente Que viagem é essa véi Da onde vem da misé Enfim vamos voltar a focar aqui No negócio do cabelo Agora eu acho que já tá uma cor legal Pra gente tentar matizar Chega de palhaçada Que esse negócio aqui explodindo Não tem outro não Olha gente É bem roxo Ai que delícia Olha como ele é azulzão Tô achando que isso aqui é uma tinta Isso sim Ai tem um cheiro muito Muito bom Pronto gente Eu apliquei nas duas partes Tá sendo mais uma tinta azul Bom gente Eu li no rótulo E tá dizendo que tem que esperar De 10 a 15 minutos Eu vou esperar 15 Porque eu não tenho mais nada a perder E como eu sei que matizante Não vai estragar o cabelo Talvez até ajude a consertar a cor Vamos deixar aí uns 15 minutos Meia hora 10 horas Mentira gente Eu vou deixar 15 minutos Para Mas eu acho que vai ficar bom E se não ficar bom gente Eu não tô nem aí E eu quero dizer que se tu chegou até aqui E tu não pulou o vídeo Tu tem meu respeito Eu vou lá esperar uns 15 minutos E eu já volto Então gente Esse aqui foi o resultado O que vocês acharam? Ficou exatamente da cor que eu queria Tipo eu queria que tivesse ficado mais branquinho Fiquei realmente uma Joelma Eu não vou dizer que eu amei Mas também não vou dizer que eu não gostei Melhor do que a água de salsicha Com certeza ficou Gente eu tô achando que essas coisas de cagada Tá a meu favor Porque eu acho que vai dar cagada Acabar que não dá tanta Mas agora eu quero saber o que vocês acharam Vocês gostaram ou não? Deixa um comentário aí Falando o que você achou dessas mexinhas Eu quero que você comente Que cor que você quer que eu pinte Na próxima vez Então gente Esse foi o vídeo Sim eu virei a pura loira do Tchan Espero que vocês tenham gostado Beijão em cada um de vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo